Cristãos, vinditores, com alegres cantos, ó Vinciano Glória ao Senhor, as alunas se cessaram Glória ao Senhor, quem queira cantar Glória ao Senhor, as alunas se cessaram O decreto que vem do Senhor Glória ao Senhor, as alunas se cessaram 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Música 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 Pessoal da Prava aí 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 Pessoal da Prava aí